Vai, 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 vai! Pa! 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 Vai! Ixi, ixi, para! Vai, poupando! Tá, ia, 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 ia! Seaca, ia, 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 ia! Ixi! Ixi! Dei, 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 vou te abrir. Ixi! Eu não te amo muda, eu, hai. Hai, 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 que eu te vejo. Ei, bai, dame. Dê-me uma luna, calume. E da, da, não sei o que é. Dê-me, 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 calume. Pa, pa. Mãe, a rima-se teu, teu ovo. Mãe. Teu, teu ovo. Mãe, saia, 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 saia. Las-mã linistit, las-o dracu de treabã. Haide-cã, uite, a rãmas aici. B-am făcut-o, bãe. O s-o crez tu, că nu rãmâne așa. Da, da. Mãe, făcut-o. Uite-mã. Du-te-cã te ia curient, ei, trăinz. Atunci duce capul. Atunci duce pe tine capul, bãete. Tine ne-a opritat, o ai, douã de-aia. Dua. Vemei, te-am bonitari. 32, 32, 32. Da, da.